Fala, galera! Beleza? Mas eu quero deixar aqui, galera, uma palavra aqui pra vocês, tipo assim, uma dica, beleza? Eu deixei um vídeo hoje no canal aí falando sobre esse tal da situação, não do coronavírus, que eu não entendo nada de coronavírus. Só que aí recebi muita mensagem, eu tenho uma irmã também que faz medicina e me deu algumas dicas hoje sobre isso e pesquisei alguns vídeos. Tipo assim, não é um vírus que mata tanto assim, porém, cara, ele, como é que fala? Pega muito fácil, ele multiplica muito fácil, acaba que contamina aqui pra passar pra outra é questão rápida demais, então o grande perigo tá é nisso. E eu fiquei pensando, cara, aqui em casa, é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa só tem que passar pra ver, né? Só aprende errando, né? Tem uns que aprendem com o erro dos outros, outros aprendem errando. Aqui em casa era direto, ficava gripada. Se minha esposa gripasse, aí gripava o Tiago, gripava a Marcela. Eu não gripava. Se o Tiago gripasse, gripava a minha esposa e griava a Marcela. E assim sempre. E eu falava pra ele, gente, cuida da alimentação, toma vitamina. Galera, eu todo santo dia, eu tomo zinco pela manhã, eu já tenho mais de 40, estimula a produção de testosterona. Eu tomo o multivitamínico, eu tomo vitamina C todo dia depois do treino. Vitamina C e multivitamínico. Eu tomo ômega 3 antes de dormir e tomo vitamina D3, que além de vários benefícios, tem também o benefício de aumentar a testosterona. No meu caso, como eu disse, tem mais de 40 anos. Professor, o que isso tem a ver com a situação que nós estamos passando? Rapaz, pelo menos pelo que eu pesquisei, eu que não entendo de nada, vou dar uma opinião pra vocês. Que todo mundo e os médicos falam é que o vírus pega mesmo em quem tá com a imunidade baixa. Aqui em casa hoje, que eles já aprenderam, que é difícil eles gripar, mas se der uma... Sabe como é que é? O nariz começar a irritar, querer escorrer, todo mundo aqui em casa, minha esposa, meus filhos, corre, pega lá a vitamina C, o multivitamínico que toma. Aqui a coisa mais rara é alguém tomar remédio, galera, que nós não tomamos remédio não, nós tomamos vitamina. Se alimentar bem, se hidratar bem, a média de água que eu tomo por dia são 4 litros. Então, eu tô aí, cara, sadi. Então, eu quis passar essa dica pra vocês, porque pelo que eu pesquisei, pode ser que eu tá errado, mas de forma nenhuma vai te prejudicar. Se alimentar bem, se hidratar bem, tomar uma vitamina C, um multivitamínico, isso não vai prejudicar ninguém. Então, se o professor tiver certo ou não, prejuízo você não vai ter. Agora, se você quiser seguir a dica, eu te falo. 40 anos, barba branca, tá? Aqui tá assim porque eu pintei. Sadi, 100%, tá? Não pega gripe, não pega nada. Tá? Então, uma das coisas, tá, galera, que vai te ajudar a ficar imune ao coronavírus, é você tá com a sua imunidade boa, tá com a saúde boa. Quando a gente fica com a imunidade baixa, tudo que passa perto, pega. Então, só uma dica aí pra vocês, vamos tomar cuidado pra que a gente não venha prejudicar outras pessoas. Beleza? Tamo junto, galera. Deus abençoe. Abençoe você, abençoe nossa nação. Amém. Amém.